Oi meus amores, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e hoje a gente vai fazer um tutorialzinho de maquiagem bem simples, bem rápido pro seu ano novo, gente e ele é bem versátil, convida com muitas roupas e pra várias ocasiões também, né gente? Vou usar produtos baratinhos e fazer um tutorial bem simples pra você não ter dificuldade nessas horas, tá? Mas antes de começar, eu vou pedir pra você deixar seu like aqui embaixo é muito simples, rápido e fácil se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe esse ou qualquer outro vídeo aqui do canal nas suas redes sociais que ajuda muito na divulgação Então vamos para o tutorial Vou começar pela sobrancelha e hoje eu vou usar a técnica do sabonete, tá? Vou pegar um sabonete de glicerina vou umedecer ele e colocar as sobrancelhas pra cima Eu pego o pincelzinho e passo assim no sabonete Gente, tô molhando com soro, mas você pode molhar com água ou qualquer coisa porque tinha soro aqui perto, então molhei com ele E aí a gente vai puxando a sobrancelha assim pra cima E agora com um pozinho de sombra, uma sombrinha, né? A gente vai fazer o preenchimento Tô usando esse aqui da Ruby Rose O clássico dele, não mais clássico que o outro, né? Pronto, gente Já fiz a sobrancelha E delimitei com o corretivo, tá? Só passei o corretivo na pálpebra Bem certinho E agora a gente vai para os olhos Por isso que é muito rápido e simples Vou usar essa paletinha aqui da Louis Ancy Essa é a Team L'Amour E eu vou usar esse marronzinho aqui mais claro Com o pincel esfumar E eu vou passando aqui, ó A gente vai marcando o côncavo E fazendo puxadinho aqui E eu vou dar uma leve misturadinha com esse marrom mais escuro Porque eu achei muito claro aqui, ó Agora com um pincelzinho um pouco menor Eu vou pegar o pretinho E eu vou passar Vou fazer um gatinho aqui, ó Vocês viram? Coloquei essa fitinha aqui bem gatinha Só pra gente não bagunçar tanto com o preto, né? E eu vou passar E eu vou passar o cimentinho, ó Vou tirar o excesso do pincel E vou descolando Tá bem bonito Pronto, agora que eu fiz esse gatinho aqui Eu vou fazer um cut crease mais esfumadinho, tá? Sem muita preocupação, uma marcação Vou passar a base aqui no cantinho Base não, o corretivo que eu tô usando Vou vir com a esponjinha Passei uma colinha de glitter Vou pegar o meu glitter aqui Vou usar um glitter prata Eu tô usando esse da Color Make Que é o de torrezinha Mas se você tiver qualquer outro, pode usar E vou pegar com o pincel Desfumar E vou vir aqui aplicando Aí se você quiser nesse momento Passar um glitter dourado Glitter bronze Qualquer cor de glitter que você quiser Glitter passado A gente vai fazer agora os acabamentos do olho Em cima, né? Depois embaixo é o grande tchan Eu vou fazer aqui, ó Bem aqui embaixo Com sombrinha preta Não é verdade? Eu não sei se vai pegar sombra preta Se não pegar, eu faço lápis Bom, agora antes de finalizar o olho A gente vai pra pele, tá? Vamos começar a preparar Eu vou usar essa base da Tracta Mousse aqui Que é a minha perfeita na vida Eu vou usar essa base da Tracta Mousse aqui E aí Eu vou usar essa base da Tracta Mousse aqui E aí 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 Pronto, já fiz o contorno e eu não vou passar blush hoje Porque eu acho que tem essa pegada um pouco mais, assim, mais de contorno Uma make mais chique, sem muito blush Então eu não vou passar nada Agora eu passei o pó e eu vou selar esse contorno que eu fiz com o contorno em pó E vou tirar esse excesso de pó com pó compacto Tirei o pó, agora eu vou passar iluminador Vou usar essa mesma paletinha de sombra que eu usei Vou fazer aqui o iluminador, hein, gente? Tô usando iluminador prata E com o pincelzinho menor eu vou fazer esse cantinho aqui do olho Esse cantinho interno E pra finalizar o olho eu vou passar um lápis aqui na linha d'água E aqui em cima também Se você tiver agonia, não passa E agora com o pincelzinho sujo de preto eu vou vir aqui esfumando Sem medo de ser feliz, hein, gente? Pode descer bastante essa sombra Enquanto meus filhos postiços secam eu vou fazer um contorno na minha boca E eu vou fazer só contorno e passar gloss, assim que eu vou finalizar a boca Pronto, gente, maquiagem está pronta O que vocês acharam? Eu amei o resultado Vocês viram como foi simples fazer essa maquiagem Ela é super coringa Dá muito certo no final do ano Então eu espero que vocês reproduzam, né? Me marque lá no Instagram se você quiser Me siga lá também no Instagram E comenta aqui embaixo o que você achou dessa maquiagem, gente Eu vou ficar muito feliz em ver o seu comentário, tá bom? E é isso! Espero que vocês tenham gostado Muito obrigada por assistir o vídeo até aqui E tenham um ótimo ano novo Beijo, tchau! Nossa, o pessoal ainda tá tanto assim, tchau?